Let's get it, papi Bleedy Manda a sonora What do you do, Stan? I'm on me Rap I'm on me Desde 2016 até hoje foram 5 anos nessa estrada do par O rapper está dropado dos anos nem de rap sabem mas querem ver se comparar Com quem transformou o rap numa bitch que mesmo no estudo continua a remar O Gato me ensinou que até os mares de rosa um dia podem se afogar Muito cuidado, monega, não brinca, não brinca Não se arma, só embolho fofo hoje Quando ontem... Quando ontem foram tiros que eu peneirei Boles que eu formei... Meus poli fofos Eu não quero ser tipo Dick's Kim Só quero ser o melhor da lusofonia tipo Andy E um gay está tipo Donji Mas quer fazer isso tudo ao mesmo tempo tipo Deasy Então estou posado aqui no quarto a bolir Sem ninguém estou sozinho Pronto a fazer o bom de cada dia Para não faltar e do comer então sozinho Um gay reflete o que quer da lei Se quer correr a tentar na estrada do sucesso Ou então parar Escolha leixada né Mas um gay tem que fazer uma escolha mas tipo Correr a tentar, não correr a tentar Eu... 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 Eu estou com a fome de Zé estou mordomo Já para dar preços de tronos Brada estou borrado pro teu game e pro teu trono Ei... O chuqueiro... 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 O chuqueiro dar uma live para a mama do jeito que ela sempre quis Só nunca que ela molho com os olhos de anemês Xulo... Xulo e não despeço E outros tem brada estão dispersos Então abro os joelhos e pego os terços Porque esse ano vai haver susto Eu nunca tive um berço, nem se no chão Então o que é fazer, boy, the guy, tá aqui Até o meu cão Ninguém tá no jeito, se ele go Tive vinte e tal milhões de dólares Eu trabalho todo dia, foco, foco, meu leme Quem gás querem subir no meu barco, então gás no meu leme Ninguém pode subir, não vai afundar Porque a minha fé é a saúde, tá cuia Gado sabe que um gás tá sempre a trabalhar Por isso é que nesse mamu tá sempre a abençoar Foi Banda Sonura Let's get it, papi Bleed it Banda Sonura What do you do, Stan? Ami, Ami Hey, Ben Ami, Ami De 2016 até hoje foram cinco anos nessa estrada do par Rappers na dropa dos anos, nem de rap sabem, mas querem ver se comparar Com quem transformou o rap numa bitch que mesmo no estúdio continua a remar O gato me ensinou que até os mares de rosa um dia podem safogar Muito cuidado, monega, não brinca Eu acho que não 30 anos, garoto aqui se trave, eu faço o autor E assim Eu acho que não dependeي do par